Mais de 450 milhões de reais para o transporte e a alimentação escolar. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação já estão disponíveis nas contas dos municípios e estados e vão servir para atender aos estudantes da área rural. Para conferir o valor específico de cada município ou estado, basta acessar o portal eletrônico do FNDE e pesquisar no sistema de consulta a liberação de recursos.